Se você quer colchão de qualidade, com preço bom, com Black Friday, que você não viu lugar nenhum, VIP Colchões é o seu lugar. Tem conjunto, casal, box, mais colchão, 12 parcelas de R$ 99,00. Eu não vi preço nem parecido em lugar nenhum, hein, Vini? E se for à vista, R$ 999,00. Show de bola, hein? Lembrando que é de casal, certificado pelo alimento de molas com malha top de linha. Qualidade. Suporte de 120 kg de cada lado. Qualidade VIP, né? VIP Colchões, o meu colchão é VIP Colchões, posso dizer pra você, ó, não tem pra ninguém. E agora você, que tem um espaço reduzido, posso dar uma dica também, que também tem e gosto muito, gente? Isso aqui, ó. Box baú. Box baú, vamos levantar. Ó, é fácil de levantar, armazena muita coisa. Pra quem tem apartamento, isso aqui é indispensável, tá? Você vai encontrar de todos os tamanhos aqui, certo, Vini? Sim, tamanho e cor. É isso aí, então corre pra cá, gente. Olha, o estoque está preparadíssimo pra receber você agora nesse final de ano. Ah, mas meu final de ano tá apertado, tô gastando muito. Fica tranquilo, olha a forma de pagamento. Compra agora e começa a pagar só em 20 de fevereiro no carnê. Não precisa usar o cartão pra nada, gente. Deixa o cartão guardadinho. Gente, olha só. Vai passar o final de ano dormindo no seu colchão novo ou no seu sofá também. E, ó, vai pagar só em fevereiro. Que delícia. Vocês viram que o mundo tá tão lotado no estoque, a gente tá colocando na loja. Incrível. Gente, a hora e agora. E a loja é linda. A gente tá gravando aqui hoje em Sumaré, tá? O endereço? Avenida 7 de setembro, 574 do Coração de Sumaré. E você de toda a região vai receber aí o seu colchão ou o seu sofá com entrega sem custo nenhum. Então, garanta, porque VIP Colchões é o seu melhor lugar, certo? Vem ser VIP. Vem pra cá.